Feliz aniversário para todos nós. A gente tocou duas canções que são do show que fizemos lá em... Tem seis. Tem seis, né? 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 E agora a gente vai fazer uma canção que a gente ganhou de presente. No dia 12 de 1986, do Zé Miguel Presidente. Quantas mil quimeras Dizem o que somos Quantas primaveras e verões Sabe quantas guerras E quantas canções Tocam-se no tom de tantos sons Fale quanto voa Quanta voz na voz Soando durante e se repõe Quantas vezes tuas Quantas vezes tuas Tudo vezes dois Fazem quantas ruas Quantos sonhos Quantas mil Quantas mil esferas De cristais e sonhos Voam com bolhas de sabões Sabe quantas guerras Sabe quantas guerras E quantas canções Sabe quantas guerras E quantas canções Tocam-se no tom de tantos Soando durante e se repõe Quantas vezes tuas Quantas vezes tuas Tudo vezes dois Fazem quantas luas Quantos sóis E chuvas Tempo que passou Pelo que tu és Pelo que sou Quanto Quantas 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 Estuvas E tiros Pros voos Quantas Show E quantas Aulas Show Pai quanto voa Quanta voz Na voz Soando durante e se repõe Quantas Quantas vezes tuas Tu Tudo vezes dois Fazem quantas luas Quantos sóis Uhhh 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 O O O O O O O Oh, 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 oh Oh, 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 oh